Música 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 O que você está fazendo? Amém. 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 Obrigado. E depois, depois de um abraço, depois de um abraço, aqui no Jemstone Bay e hoje, aqui é um abraço e um abraço. Bom dia e um abraço. E aí, ele vai ter um abraço, ele vai ter um abraço, e aí vai ter um abraço. Como você vai �ostar? O que você vai ter um abraço? Um abraço que você vai estar fazendo isso. Já vai ter um abraço. Um abraço. Você vai ter um abraço. Tudo bem, de repente. Como a R$30, mas R$30? Ah, não me 여러� предлагo. Eu, você vai ter um abraço... O que é isso? Tchau! Ok, tchau! Tchau! E aí E aí não é muito bom e aí a gente olha a gente olha é um é um um é um é Não faço isso ainda, né? Não, não faço isso ainda. Vídeo. Vídeo. Vídeo aqui, né? Vai aqui, reunião. Quem é a reunião? Weis aqui? Cação aqui? Caduha? Caduha mais. Caduha também? Ah, caduha. Caduha 3ª. o que aconteceu aqui? então, estamos aqui o que você está aqui? o que você está aqui? o que você está aqui? eu estou aqui eu estou aqui e obrigado e bom dia